PPS Não, senhor presidente, PPS em caminho, voto não PSDB Senhor presidente, eu até respeito os deputados que se mantêm no PT mesmo depois do mensalão, do petrolão e etc, defendo a bandeira dele eu até respeito, agora aqueles que vão para o PT, que vão para os seus puxadinhos para se esconderem da sociedade esse realmente não merece o meu respeito PSDB vota não